Fala galera, eu sou o médico veterinário Marcelo Morato e esse é o quinto vídeo do vlog da Vida Pets. Pessoal, hoje a gente vai começar com a dica de assunto da Meire Perosa. Ela deixou lá na nossa página do Face, perguntando sobre refluxo em cães. Em primeiro lugar, a gente precisa entender bem o que é esse refluxo. Quando o cão expele alimento, pode ser vômito ou pode ser uma regurgitação. As diferenças são bastante básicas, como por exemplo, o tempo que faz que ele se alimentou. Um cão que acaba de comer e já devolve esse alimento, está tendo uma regurgitação. Um cão que comeu há duas, três, quatro, cinco horas e aí sim sai aquele conteúdo mais marrom digerido, ele acabou tendo um vômito. A gente costuma falar que tanto vômito como regurgitação são sinais que a gente chama de inespecífico. Ou seja, pode ser desde devido a uma simples gastrite até mesmo uma doença mais grave. Então qualquer tipo de vômito, regurgitação ou chamado refluxo que esteja acontecendo com o seu animalzinho, é necessário procurar um médico veterinário. Exames como endoscopia, radiografia, ultrassonografia, vão ajudar a definir exatamente se isso é um problema sistêmico ou às vezes mecânico, que seria, por exemplo, uma disfunção no esôfago ou na entrada do estômago. Sendo um sinal muito inespecífico, é difícil a gente bater o dedo exatamente em que se preocupar. Então caso isso seja muito frequente, procure o seu médico veterinário de confiança. Uma outra dica que a gente teve foi da Nádia, ela deixou lá no nosso Face, perguntando sobre a quantidade de comida que ela deve dar para o seu animalzinho. A quantidade de comida a se dar para o animal depende de vários fatores, como por exemplo, qual a ração que está sendo dada e a idade do animalzinho. Por exemplo, filhotes precisam de uma quantidade menor de ração, é claro, mas mais frequentemente no dia. Enquanto cães adultos podem comer duas até três vezes por dia, uma quantidade bem controlada. O outro fator a se considerar é a ração. Nós temos várias marcas de ração hoje em dia e cada uma dessas marcas tem atrás do seu pacote exatamente a quantia que deve ser dada para o animal conforme o peso dele. Então o interessante é o quê? Quando você for até o médico veterinário, seja para um banho e tosas ou para uma consulta, peça que pede o seu animalzinho. Baseado no peso dele, você vai conseguir ver a quantia diária de ração que deve ser dada. Pesa, veja quanto dá essa quantia de ração para o dia inteiro e divida ela em duas ou três porções como fica mais fácil para você e para o seu animalzinho. Pessoal, e não esqueça, deixa aqui nos comentários do vídeo ou lá na página da Vida Pets o seu comentário e a sua dica do que a gente pode falar, de qual dúvida a gente pode tirar para você. Valeu!